A TV Menorá apresenta Deus Fala Com Você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Aplique os princípios Todas as coisas foram criadas para desfrute de Cristo. Leia em Colossenses capítulo 1 versículo 15 e 16 Entretanto, como o inimigo interferiu no plano original de Deus, o próprio Jesus veio salvar-nos, vencendo o enganador na cruz. Leia em Filipenses capítulo 2 versículos 5 até 8 E também Mateus capítulo 28 versículo 18 E nos reconciliando com o Pai, conforme descrito em Romanos capítulo 5 versículos 10 e 11 E em Carta aos Efésios capítulo 1 versículo 5 Somos indesculpáveis diante de Deus E não teremos como argumentar no dia do julgamento Jesus cumpriu a lei e hoje ainda nos auxilia em nossas fraquezas Seu desejo é nos apresentar ao Pai de maneira a sermos aprovados por Ele Precisamos nos preparar para o reinado com o Senhor Renovando nossa mente com a palavra de Deus E aprendendo a agir pelo modelo que Cristo nos deixou E não pela nossa própria vontade Descubra na Bíblia novos princípios E aplique em seu viver diário Que Deus te abençoe Deus fala com você